Açaia, tacadista, tudo pra você que tem padaria, pizzaria, restaurante, lanchonete, pastelaria, bar, cantina escolar, dogueiro, quinzena do pasteleiro, é isso, Albani? É isso aí, Paulo. Loja nova e olha, hortifruti todos os dias, fresquinho. Paulo, é o melhor hortifruti da região, diariamente fruta, verdinha, fresquinha, diariamente do Ceasa. Direto do Ceasa todos os dias. Olha, preços válidos pra todas as lojas, aqui é a mais nova loja deles, em Santo Amaro, e você tem que retirar a mercadoria aqui na loja com esse preço. Vamos começar aqui com esse suco, é o suco Tampico, frutas cítricas, 450 ml, o frasco sai quanto? Por apenas 58 centavos. 58 centavinhos, tem muito mais. Aliás, essa loja que tem muito mais, tem muito mais, porque ficou muito maior também, não é isso, Albani? Paulo, essa é a maior loja do grupo açaí. É a maior do grupo? A maior e a princesinha do grupo. É a mais nova também? É a mais nova do grupo. Agora aqui, olha, pros pizzaiolos, tem molho pra pizza, Ekman, 3,100 kg na lata, cada lata sai quanto? Apenas 4 reais e 98 centavos. 4 e 98, tá? E tem mais, ó, milho verde da marca Twist, 200 gramas cada lata, e você vai levar aqui o amarrado com 6 latas, sai quanto o amarrado? Por apenas 2 reais e 70 centavos. Só pra você ter uma ideia de quanto é barato, cada latinha vai sair 45 centavos, mas você tem que levar o amarrado com 6. Mais pra frente, vamos lá de toalha papel mascote. Aqui você vai levar o pacote com 2 rolos, quanto é que sai o pacote? Por apenas 1 reais e 50 centavos. 1 real e 54 centavos, tá? E aqui pra terminar tem Chantimix, da marca Amélia. É o Chantimix de 1 litro na caixinha, por quanto? Por 3 reais e 98 centavos. A Avenida Nações Unidas, 21.883, Santo Amaro, pertinho do SP Market. Telefone. É o 522-3200. Açaí. É isso aí.